O Poço da Vida O Poço da Vida Na terra sujou-se de ar O ar fez-se sangue E pariu a face da luz Entrevés em mim Na carne de direito Outra carne que ainda sou E me transformou Pedaço a pedaço E para me transformar de novo Dentro de mim e de ti Espelho-lhe de forma meu Anos de vida A nuvem de todos os sonhos E o resto do céu és tu Hum... 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 Tchau, tchau.